E aí família do canal, salve salve mais um videozinho aqui na época pra vocês Pra quem não me conhece, meu nome é Diego Schneider, moro aqui em Portugal há quase 4 anos E conto um pouquinho pra vocês se é a história de um brasileiro aqui em Portugal A história de um brasileiro aqui na Europa Então bora pro vídeo pessoal Bom família, pra começar gostaria de agradecer a todos que me mandaram mensagens Que me felicitaram pelo nascimento do meu filho, tá pessoal? Micael, pois é, dia 22 do 2 de 2022 A data histórica, né até, pela questão dos números E pra mim mais do que tudo, pelo nascimento do meu filho, meu primeiro filho Então eu queria agradecer a todos vocês nesse vídeo aqui, deixar registrado o agradecimento Foi bem bacana, assim, o carinho que vocês tiveram com a gente Muitas mensagens mesmo eu tive, tá? E pronto pessoal, então vamos falar sobre um videozinho hoje Eu vou contar algumas pequenas mentiras ou até mesmo exageros Que as pessoas contam pra você sobre Portugal, tá pessoal? Eu fiz algumas aqui, alguns pontos que eu vou levantar com vocês E no final eu vou adicionar um que eu vi essa semana e eu não posso deixar passar em branco, tá bem? Bom, pra começar eu já fiz alguns vídeos falando sobre qualidade de vida de Portugal De como é Portugal Eu acho que vocês que acompanham a gente aqui no canal já estão cansados de saber que realmente Portugal é bom A qualidade de vida é boa, porém não é um mar de rosas, né, como todos imaginam Não é só coisas boas, existem coisas ruins também, como em qualquer lugar do mundo Mas mesmo assim ainda vale sim muito a pena morar em Portugal, viver aqui em Portugal Então, cara, eu vou começar com um questionamento que o pessoal fala e muito, não tem? Falam sobre a questão de comer picanha, camarão e bacalhau todos os dias Verdade ou mentira? Bom, pessoal, isso não chega a ser uma mentira, mas sim um grande exagero, né? Por que disso, pessoal? Aqui em Portugal, a picanha, que é a carne vermelha, é uma das mais caras que existe, né? É uma das mais caras que tem aqui em Portugal O camarão, ele é acessível sim, mas não é tão barato E o bacalhau também, né? Então, são três itens ali que eu não vejo que sejam muito barato Em comparação a outros, né? A outros alimentos, a outros tipos de carne Por exemplo, você paga, de repente, em uma peça de picanha Entre 15 a 20 euros Numa peça de picanha, de um quilo e meio, um quilo, por aí Em compensação, você paga um em 80 no quilo do frango inteiro Entendeu? É uma diferença muito grande E é comum que tanto a gente, né? Imigrantes brasileiros, quanto os próprios portugueses Que eles optem sim por comer carne branca, né? Ou seja, um frango, um peixe, uma carne de porco, né? Além de ser algo cultural já, que seja normal, né? Eles ingerirem essa carne branca É a questão também do preço, né? A gente sabe que o português, o povo português É um povo muito certo, assim, com as finanças, né? Com eles, com essas coisas Eles são um pouco reservados, até meio nesse quesito E não é igual o brasileiro que, né? Come, né? Só tem 50 reais, vai lá, mas come 50 reais de picanha E manda o Diego comer ovo, né? Então, normalmente os portugueses são mais controlados Claro, pessoal Deixando uma ressalva aqui muito importante Ah, Diego, então eu não vou conseguir comer Vai, gente, vai Eu como Sempre que eu quero, eu como Né? É mais ou menos essa a questão Por isso que você não vai comer sempre Vai comer sempre porque vai te faltar, de repente, outro lado Você vai comprar Imagina Você gastou 100 euros no mês só de picanha Comprou 3 peças de picanha e 4 peças de picanha 100 euros Um exemplo Só que aí você tem que entender que depois daqueles 100 euros Pode fazer foto em outro lado, né? Ninguém vive comendo picanha Nem no Brasil, pessoal A gente come picanha todo dia, né? Então pronto Eu tô aqui em casa Às vezes no final de semana Eu quero fazer um churrasquinho Quero, né? Comer uma carne diferente Vou lá, compro uns camarões Faço um bobó Comprar um bacalhau, né? Pronto pra fazer um bacalhauzinho Uma picanhazinha Uma maminha Né? Você tem acesso Só que não é da forma que as pessoas vendem pra você Porque agora, né? O YouTube tá virando isso, né? Vendedor de sonhos, né? Então Daqui a pouco a pessoa tá vendendo Um pedacinho no céu Né? Então Muito atenção a isso, tá? E aí o pessoal fala assim Ah, Diego Beleza, velho De repente Não posso comer picanha todos os dias Mas, né? Eu posso passear Né? Em Portugal Posso ir nos castelos Que são maravilhosos Aconselho a todos Posso ir nas praias Posso ir nos centros turísticos Né? Conhecer a história de Portugal Sim, você pode Com certeza E deve ir, né? É até interessante você conhecer um pouco Da história do país Que você escolheu pra viver Só que Atenção Centros históricos Museus Essas coisas Também são pagas Aqui em Portugal Né? Então De repente Não é uma coisa Que você pode ir com tanta frequência E não é algo também Que você Não vai pagar Né? Que seja de graça E isso A gente tá falando, né? De você fazer esse passeio Pagando Depois Que Pagar todas as dívidas do mês Né? Todos os gastos do mês E aí Será que sobra Realmente tanto assim Pra gastar Com Com o museu? Então fica uma dica aí Que de repente Às vezes é um exagero também, tá? As pessoas falam dessa forma Ah Diego Mas então A gente pode ir pra praia A praia não paga Realmente, velho Aí você acertou Bonito A praia realmente Um pouco mais fechadas Pela vegetação Assim Que Cara Coisa de filme É Parece que é pintada E realmente é pintada por Deus, né? Mas Entretanto As águas são muito geladas Pessoal Então Eu sou capixaba, velho Então eu tô acostumado Com água de 30 graus Né? Água quentinha Água de 28 graus, né? Aquela água que até nos dias frios Você consegue entrar lá E E de boa Aqui Até nos dias muito quentes Nos dias de verão A água é muito gelada Ela é gelada Para os portugueses Né? Que já são habituados Com o clima da região Imagina pra nós brasileiros, né? Principalmente se você vinha De um estado do Brasil Que seja muito mais quente Que o meu Você vai sentir uma grande diferença Uma grande Uma grande Um grande choque Em relação à água, tá? Então A praia é muito bonita É muito bom ir Mas é um pouco diferente Né? A questão Né? Do lazer completo Que nós brasileiros Estamos acostumados no Brasil Tá? Mas vale muito a pena Sem falar, pessoal Lembrando vocês Que o inverno em Portugal Ele é muito rigoroso, né? O inverno em Portugal Ele chega a durar até nove meses Nove meses de frio, tá? Então, olha Já estamos em fevereiro Dia 24 de fevereiro Eu tô gravando esse vídeo E, né? Ainda assim Tem Começa a sair o sol O sol começa Ontem, por exemplo Esquentou um pouco E tal Mas na parte da manhã É frio Tem que usar casaco Na parte da noite É frio Tem que usar casaco E tem um dia ou outro Que a temperatura baixa Imagina a praia É Vamos dizer que é praticamente possível Você, né? Dar um mergulho na água Nessa altura Inclusive em casa também Não sei se vocês sabem Mas as casas em Portugal Em Portugal Elas não são tão preparadas Para o frio, tá? Elas Por muita Muitas delas Elas não tem isolamento térmico E isso acaba deixando a casa Um pouco Úmida E até um pouco fria Né? Então você tem que Tentar No verão Usar um ventilador Usar um ar-condicionado Para parar Para dar uma equilibrada E no inverno Não tem como Tem que ser o aquecedor Uma das mentiras Isso é mentira Assim Da mais cabeluda possível Cara Que eu já vi Em vídeo Pessoas falando Que é isso E não é Gente Não é Não é Não é Pelo amor de Deus Não Não se iludam Não Essa é a mais grotesca Que existe Portugal É o Brasil na Europa Ai Chega a doer minha cabeça Quando eu penso isso Namorado Totalmente errado Totalmente mentira Né? Não é nem exagero É realmente mentira Isso não tem nada a ver Uma coisa que é outra Gente Portugal e Brasil Por mais que a gente tenha A língua Né? A forma de falar O dialeto até Né? É muito parecido Mas são países Totalmente diferentes Um português Uma portuguesa Tem cultura E hábitos Totalmente diferentes De um brasileiro E uma brasileira Mas é assim É totalmente diferente Tá? Então A gente vem pra cá Achando que tá em casa Você de repente Você pode achar Que você tá saindo De São Paulo E indo pro Rio de Janeiro Que não muda nada Né? Praticamente Não muda nada Né? Saindo de Sei lá De Alagoas E indo pro Espírito Santo Que não muda também De grandes coisas Entendeu? Aqui não, velho Aqui muda Muita coisa Em questão de cultura O que não muda Igual eu falei pra vocês De repente É a língua Porque você consegue compreender É diferente Se você fosse pra um lugar Onde falasse um inglês Um francês Um espanhol E aí você teria Que aprender uma língua Ou, né? Seria um pouco mais difícil A comunicação Então Essa é a única A única coisa Mais próxima Assim do Brasil É que a língua é portuguesa Para por aí Para por aí mesmo Portugal, cara É um país Como eu falei Muito bom Coisa e tal Mas o português Tem suas particularidades E a gente tem que Começar a entender Tá? Então No começo Você pode ter um choque De realidade É um tanto difícil Às vezes Para muitos A adaptação Para mim foi A adaptação Até hoje Às vezes Eu fico naquela Às vezes Você vai encontrar Português Que falam de um jeito Um tanto quanto Mais ríspido E você deve achar Que está se falando Com grosseria Ou mal educação Mas não é, gente Não é É o jeito deles falarem É o hábito deles E você tem que estar ali É claro que você tem Que prestar atenção Se a pessoa Tá te tratando mal Ou se a pessoa Tá falando normalmente Com você Muitas vezes Eu fiquei nessa dúvida De parar E olhar pra pessoa E falar assim Pô, se a pessoa Tá falando mal Comigo Tá sendo grossa Ou é o jeito dela E a pessoa Acabou de falar comigo E depois deu um sorriso Eu falei É o jeito da pessoa E aí fui vendo isso Várias vezes acontecendo Em alguns casos E eu comecei a acostumar E ver que realmente É a forma deles falarem Eles falam assim Do mesmo jeito Que a gente tem Nossa jeito de falar E aí, cara E aí, brother Tá ligado Tá ligado É o nosso jeito de falar E tipo Eles têm que respeitar O nosso jeito Porque eu sou brasileiro E a gente tem que respeitar Também o jeito deles Pronto Acabou A gente tem que A gente tá aqui E a gente tem que se adaptar Não é porque também Eu vou falar Se eu falar uma jeremia Ou coisa do tipo Uma pessoa vai me xingar Ou me tratar mal Isso também não pode existir Em momento algum Gente Eu não tô aqui pra falar Quem tá errado Quem tá certo É apenas minha opinião É um bate-papo Que eu tenho com vocês Ninguém é dono da verdade Tá Eu Eu, Diego Que tem um canal Que eu converso com vocês Não sou dono da verdade Às vezes eu posso estar errado Eu posso me enganar Sim Tá Mas é por isso que O meu chat fica aberto Eu vou interromper o vídeo Pra falar isso O meu chat sempre fica aberto Só vou excluir mensagens Se for mensagens Bem grosseiras Bem estúpidas Pessoas que Às vezes não tem o que fazer E vem aqui pra falar É besteira E essas mensagens eu vou excluir Agora que você que tá assistindo o vídeo Você não é obrigado a concordar Com o que eu tô falando Na momento algum Por isso que eu deixo o chat ali Pra você chegar E uma boa ideia Com educação E tu falar Olha, Diego Eu não concordo Não concordo por esse fato Por esse, por esse Se você quiser fazer isso Você faça Não tem problema algum Tá E é nisso que eu vou Bater na tela com vocês Pra vocês olharem Os canais Das outras pessoas Né Às vezes a pessoa tem Sei lá 50 mil inscritos 100 mil inscritos Mas não tem uma mensagem Discordando dela Por que será, gente? Ou dele? Não tem mensagem discordando? Ou seja Será que a opinião Dessa pessoa A forma que ela viveu É realmente A absoluta? Tô cansado de falar Com vocês, velho Abram os olhos Abram os olhos Internet é algo Que pode dar dinheiro Pra pessoa E se Do jeito que a pessoa Vende o pedacinho Do céu pra vocês Aí que Que lascou tudo mesmo E eu Eu entendo, velho Que muitas pessoas Estão tão cansadas No Brasil Que acabam acreditando Mas Bota o pé aqui primeiro Pra depois vocês Me derem Me derem razão Pelo que eu tô falando Tá? Bom pessoal Então Continuando essa parte Do Brasil De português Ela não é o Brasil Sabemos que a língua A língua é outra Que aqui não tem O nosso famoso Jeitinho brasileiro Aqui as leis funcionam Aqui você paga a multa Aqui os seus direitos São executados Tá? Eu já fiz vídeo Pra vocês sobre isso Que já fui brigar Por direitos meus E fui Atendido Eu tive uma questão agora Numa companhia telefônica Que cobraram um valor meu Desnecessariamente Sem eu pedir Um pacote a mais De internet E quando eu fui Pedir o cancelamento Disso O reembolso Eles me deixaram Dois dias sem internet No meu pacote de dados Por um erro deles lá Fui Reclamei Pedi o livro de reclamação Escrevi Fui lá reclamar O que eles fizeram? Me deram uma nota de crédito No valor de 70 euros Que é o valor que eu pago Na minha mensalidade Foi um tanto quanto ruim Pra mim Pela questão de ter ficado Os dois dias sem internet Ok Mas fui recompensado De alguma forma Por quê? Porque eu fui lá E briguei pelo meu direito É meu direito É o mesmo direito Que eu tenho que cumprir Os meus deveres E lembrando vocês também Pessoal Que aqui leva um tempinho Pra adaptação Tá falando sobre adaptação Que eu me adaptei Mas demorei um tempo Eu demorei um ano Vamos botar aí um ano Pra me adaptar Um ano pra me adaptar E eu não gostava Não omitiu vocês Sei lá É porque era uma mistura A não gostar Pro talone da família De repente achar que As coisas não estavam indo bem É um turbilhão de sentimentos Então Boto na cabeça de vocês A adaptação leva tempo A adaptação leva tempo E a construção de uma vida Muito mais tempo ainda Mas é muito mais tempo Eu tô aqui há quase 4 anos Entregado? De repente você vai ver pessoas Que chegam com um ano E já comprou um apartamento Ok Parabéns Sucesso Que compre outros Desejo tudo de bem Do bom e do melhor mesmo Mas por exemplo Desejo as pessoas Como eu há 4 anos aqui E não comprei meu apartamento Estamos na luta Existem pessoas Que estão aqui há 15 anos E também não comprou A demais pessoas São folgadas Não Quando você chegar aqui Botar o pé aqui Você vai ver Que aquele vendedor De sonhos da internet Realmente te vendeu Gato por lebre Mas pronto Então É só passar um pano Pra vocês aqui O papo reto Que a gente sabe Como é que é Outra grande mentira Eu vou falar mentira Se não um grande exagero Mas se não for mentira É um grande exagero Mas eu coloco mentira Pela maioria Tem casos e caso Tem casos e casos Mas essa questão É mais pela maioria Das pessoas Juntar dinheiro Em Portugal Gente Vamos lá Você já deve ter visto Vários vídeos Inclusive aqui Que as rendas Estão altas E os salários Estão baixos Eu acho Que não estão tão altos Em comparação Com os outros países Da Europa Por exemplo Poderia estar melhor Na verdade Acho que é mais Essa colocação Poderia estar melhor Os ordenados Mas vamos botar aqui Mas as rendas Estão altíssimas Isso é fato Se você ganhar 800 euros Vamos botar você Sozinho Solteiro 800 euros Você vai alugar Um quarto Provavelmente Lembrando que Você vai alugar Um quarto Mas o que adianta De repente Alugar um quarto Aqui Aí vai muito Do seu objetivo Na verdade Vamos supor Que o seu objetivo É juntar dinheiro E ir para o Brasil Aí você vai vir para cá Vai comer só frango Vai sair Vai morar no quarto Mais barato Vai tomar uma cerveja Mais barata Pronto Vai juntar uma grana Vai Mas você sabe Que a sua qualidade de vida Não é das melhores Isso é óbvio Qualidade de vida Tem que ter investimentos Você tem que poder Ter investimentos Por isso que aqui A gente tem A gente tem recursos Para poder dar Uma qualidade de vida E existe aquela pessoa Que está só para despachar No começo E que logo depois Vai querer arrumar Seu canto Porque cara Você que é habituado A morar sozinho Quando você entra Num quarto Que tem mais três pessoas Sei lá De nacionalidade diferente De culturas De jeitos diferentes De formas de falar Diferentes Não é legal Não é bom Tá pessoal Então eu Acredito que Todo mundo quer Seu cantinho Quer a sua independência Quer a sua privacidade Então Mas essa questão Do dinheiro É o seguinte Não sobra muito Para você passear Quem dirá Juntar Para mandar para o Brasil Muitas pessoas Mas a maior população De Portugal Ganha um pouco mais Do que o salário mínimo O salário mínimo Que hoje é 705 euros Ganha um pouco mais Por isso que eu falo Ganha 800, 900 A grande maioria Ganha nessa faixa etária Se você for casado Tenha certeza absoluta Que terá que ser Os dois a trabalhar Tá Tanto o homem Quanto a mulher Ganhando esse ordenado E aí sim Aí se for os dois Trabalhando Ganhando um homem Vamos botar aí 800 euros 1600 Você consegue alugar Uma casinha por 500 Vamos botar aí 600 Dependendo do local Depende do local Depende muito Varia muito Tá E pronto E você consegue Tocar a sua vida Ok Né Só que aí mesmo assim Não sobra tanto Para juntar Agora imagina Um pai de família Que ganha Vamos botar 1000 euros E tem que Pagar a renda Sozinho Água Luz Compra Imposto E Enfim gente Como é que junta Para mandar para o Brasil É difícil Tá Então Acreditem De coração Tudo que eu falo aqui Gente Existe Há possibilidade Há possibilidade De juntar dinheiro Português E mandar Brasil Há É muito provável Não Há possibilidade De comer pequeno Todos os dias Há É muito provável Não Há possibilidade De eu Sair Conhecer lugares E ir para a praia Mergulhar Há É muito provável Não Então entenda Que o que eu estou falando Não é algo impossível De acontecer Mas é muito provável Né E quando eu falo Que é mentira É por quê Porque as pessoas Vendem dessa forma Como se fosse Aquilo ali Bonitinho Daquele jeito E não é gente Né Eu fui ver o parto Da minha esposa Gente Baseado nisso Assim que eu falo Que Vendem uma coisa E é outra Gente Olha Parabéns as mulheres Tá Parabéns as mulheres Quem somos nós homens Tudo frouxo Homem é tudo frouxo Tudo frouxo As mulheres Ó Parabéns Porque Não tem nada a ver Com aquele filme Que você vê Neném bonitinho saindo A mãe sentindo uma dor E já sai Não tem nada a ver A vida real É totalmente diferente Totalmente diferente O parto É um momento mágico Tá ligado Só que Não é só flores As dores Que é amolecente As contrações É algo que assusta Quem não está preparado Então É isso que eu tô Querendo falar pra vocês Que às vezes A gente tem uma impressão De como é As coisas E não são daquela forma E depois você Se assusta Quando você vê a realidade E por último Mas não menos importante Por último não Penúltimo Que o último É o bônus Que eu vi essa semana Mas Dos temas Que eu separei É Portugal Não tem trabalho Gente 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 Existe Inúmeras Inúmeras maneiras De conseguir trabalho Esses dias Estava tendo Feirão Da Infojobs Que é um site De questão De hotelaria De Essa parte De turismo Porque não existe Não existe Vagas Tá doido Não existe Mão de obra Empresas estão saindo De Portugal Fechando as portas Porque não existe Mão de obra Não tem gente Pra trabalhar Ah Diego Mas não tem ordenado Pronto É outra questão Tô falando Tem trabalho Tem E assim ó Sobrando Esborrando Tá Quero pra fora do tacho Né Ah Diego Então eu sou Né Eu sou arquiteta E eu vou chegar aí Eu vou como turista Eu vou chegar aí E vou me dar bem Vai Mas não agora Minha querida Meu querido Muitas vezes As pessoas chegam aqui E não trabalham na área Elas estão habituadas A trabalhar Não trabalham na área Que você é profissional Olha Posso conseguir Trabalhar na minha área Pode Claro que pode Mas se preparem Pra você De repente Como eu Que sou soldador Sou serralheiro Lavar carro Se preparem Pra você Que é veterinária Pra você Que é Pintor Pra você Que é Esteticista Lava prato Então Se preparem Para as adversidades Que aqui pode Acontecer com você Sejam preparados E paciência Pessoal Paciência Eu trabalhei Fora da minha área Oito meses Né E pronto Deus me encaminhou Até aqui cedo Né Eu não tinha nem pego Minha residência ainda Pra poder trabalhar Pra poder trabalhar Na área Na minha área Né Foi na oficina Depois Uma serralheria Então Tenham paciência Vocês não vão trabalhar Na área de vocês Pode acontecer Como eu falei Pode É provável Não Né Mas É questão de paciência Paciência Persevere Bota na mão de Deus Corre atrás E vai vivendo sua vida De boa Não tem Daqui um tempinho Que se assustasse Você já tá na sua casinha Já tá Com o seu trabalho estabilizado Já tá todo Né Todo estável Né Então Tenham paciência É o que eu peço pra vocês E o bônus pessoal Gente Eu vou deixar aqui E vocês deixem aí nos comentários Por favor Essa é a parte mais importante Eu acho que o vídeo Em que lugar do mundo Que você vê alguém Dando alguma coisa Pra alguém Deixem nos comentários aí Se tiverem Olha Eu particularmente Eu nunca vi Eu nunca vi Ah Diego Mas pronto Existe Né Pessoal Que faz as caridades Apoios Aí tudo bem Não tô falando disso Tô falando Simplesmente O Walmart Vamos botar aqui O Walmart Pegar e falar assim Tomem aqui dinheiro Gente É por isso que eu falo Com vocês Que são vendedores De um pedacinho do céu Vendedores de sonho As pessoas passam a informação Eu vi um vídeo Essa semana Com certeza Todo mundo vai saber quem é Mas eu preciso falar Ah Que eu comprei no supermercado O supermercado me deu X valor E esse valor Eu ganhei Ele me deu Porque eu escolhi Comprar com ele Porque Não é assim Que funciona Não é assim Ah Diego Mas mostrou Sim Você tem aqueles saldos Que o Supermercado Coloca pra você Mas não é da forma Que as pessoas Vendem a imagem Vamos lá Continente Ele é muito mais caro Do que o Pingo Doce Do que o Lidl Do que até mesmo O Audi De repente É um dos supermercados Mais caros Que tem aqui Mais caros assim Mais caros Do que os outros Não que a comida Seja cara Mas é mais caro Do que os outros Então Chega a ter Itens Que são 10 15 cêntimos Mais caros Então De repente Você faz uma compra De 20 Que no final Aqueles 10 15 cêntimos Volta pro seu cartão No Pingo Doce Também tem isso Você faz uma compra Muitas vezes Apresa promoções Que você faz uma compra De 50 euros E ganha 10 Ou seja Comprou 50 Ganha mais 10 Aí você Gasta os 10 Ou abate 10 E nos 50 E paga só 40 Também tem isso Então vários supermercados Tem essas propostas Tem essas formas Nesse mexer Agora Em que Onde vocês viram Uma empresa sustentar Uma empresa se sustentar Dando dinheiro Pros outros Não é dessa forma Que funciona Gente Não é Você paga Faz uma compra Tem uns cartões Que aparecem No aplicativo Que aparece lá Compre 20 E ganhe 5 Compre 20 E ganhe 10 Compre 50 E ganhe 10 Exemplo Aparece vários cartões Promocionais E você utiliza aquele cartão Não é sempre que tem cartões Não é sempre que aquele mesmo cartão Está disponível Às vezes muda Às vezes é preço dos encarnes Preço dos encarnes de porco Preço de materiais de higiene Vai mudando os tipos de cartões Que são as promoções E ali você compra E fica acumulado Aparece o saldo No outro dia Não é no mesmo dia Tá Então se você estiver comprando Ah Você tem aqui Naquela compra Se você ganhou 5 euros Você não pode descontar Naquela compra Só no dia a seguir E pronto Gato por lebre É o que eu falo Com vocês direto Eu já vi outros vídeos De pessoas também Desmentindo isso Tá Falando que não é Dessa forma que funciona E eu venho aqui Para reforçar para vocês Que não é Dessa forma que funciona Eu particularmente Se o continente Que é o supermercado Fosse tão bom Dava tanto dinheiro assim Eu só fazia Comprar no continente Eu não faço Comprar no continente E a maioria das pessoas Que eu conheço Não faz Comprar no continente Você pode ir no continente Comprar uma coisinha Ou outra São coisas assim Ah Tem que ir lá Gastar 10, 15 euros Aí beleza Eu até vou lá Porque as vezes Tem algumas coisas lá Que eu gosto Que não tem No pingo doce Que é diferente A lasanha Eu prefiro a lasanha De lá Do que a do pingo doce Então de repente Eu vou lá comprar A lasanha lá Mas minha compra Não é E nunca vai ser No continente Se fosse tão bom assim Eu faria lá Todos os meses Então pessoal Esse é mais um videozinho Aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito Se inscreve no nosso canal Nosso canal tá decolando Já passamos Dos 2 mil inscritos E eu conto com vocês Deixar aqui Um grande abraço pra vocês Agradeço demais A todo mundo Que tem comentado Que tem participado Eu tento responder A todos vocês Mas vocês sabem Que nesses dias agora Eu tô Um pouco em off Pra pôr tu ir lá Ver meu meninão Então é isso pessoal Um grande abraço pra vocês Um beijo no coração E até a próxima Valeu Um beijo no coração